Eu vou longe, viu, Fred, por causa de um franguinho caipira. Aquele franguinho do almoço e domingo, com angu, um quiabinho, rapaz, bom demais. Mas tem que ser comprado, né? Até porque quem produz ali, principalmente o frango caipira, é um frango que você não consegue produzir em larga escala, igual o frango de granja, né? O ovo caipira, aquele da gema bem amarelinha. Pois é, olha só, esse homem, 63 anos, pra nós o golpe é novo, mas pra ele já é meio antigo, porque é a quinta vez que ele cai na mão da polícia por conta desse estelionato. 63 anos, foi preso. Dessa vez, ele deu o golpe em um produtor rural ali de Bela Vista. Chegou lá, Fred, comprou frango caipira, comprou ovos e comprou até uma leitoa. Dá pra ver a leitoa aí nas imagens, bonita, menina, leitona caipira. Aí comprou e pegou e passou um cheque. Só que o cheque era falso, a chiquita voadora era falsa. E aí a polícia tá em cima e conseguiu prender esse homem, prender mais uma vez. Tá aqui comigo o capitão Gustavo Arantes, que vai dar mais detalhes. Inclusive, capitão, o homem mora bem, né? Mora em condomínio de casa boa e tudo e tal. E fazendo uma feiura dessa? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. É, realmente é vergonhoso, né? Um senhor de idade cometer um tipo de crime desse e lesando pessoas simples, pessoas humildes. Invariavelmente, com essa quinta prisão dele, ele aplica esse golpe com pessoas humildes, pequenos produtores rurais e esse de hoje, ele aplicou esse golpe num produtor rural de Bela Vista e entregando um cheque no valor de R$ 1.400, R$ 1.470 e um cheque falso. Esse produtor pegou o cheque, viu que a textura era bem incompatível com o cheque normal, entrou em contato com o banco e o banco informou que não existia essa conta. Imediatamente, ele entrou em contato com a polícia militar, que, por meio de diligências, conseguiu, em poucas horas, localizar esse indivíduo, que, como o Douglas falou, mora bem, mora num condomínio fechado, de alto luxo, aqui em Goiânia. E a polícia militar esteve na casa desse indivíduo, realizou a prisão. Ele, inclusive, estava com dois frangos, deve ser igual o Douglas, deve gostar de comer um frango caipira também. Estava com dois frangos desse e o restante ele já tinha repassado para outros comércios. E nesses comércios, ele levou a polícia militar em cada um desses comércios e foi reavido todos os produtos para ser devolvido para a vítima. Das outras passagens, são pelo mesmo crime, é o mesmo modus operandi? E onde que ele falou que ele arrumou esse cheque aí? Tinha exatamente o mesmo crime, da mesma forma, com produtores rurais, pequenos produtores. Ele comprava a mercadoria e entregava cheque, cheque sem fundo. Inclusive, uma das vezes, ele entregou um cheque dele com a assinatura errada. Posteriormente, a vítima ligou para ele, tentou receber o valor e falou que não tinha emitido cheque, que não tinha responsabilidade nenhuma com isso. E esse cheque de hoje, ele alegou que tinha cumprido por 50 reais numa feira conhecida como Feira da Marreta. Mas, em caso de estelionatário, não é possível a gente confiar no que ele fala. O que a gente tem que fazer agora vai ficar a carga da Polícia Civil, eles vão buscar informações e saber quem é essa pessoa que vende esse cheque para essa aplicação de golpe. Bem, parabéns, pessoal aí que teve nessa equipe aí. E olha só, Fred, dá o golpe em quem está ali produzindo, produzindo pouco, né? Porque, como a gente disse, franca e caipira aí, tem como se produzir em pequena escala, né? Nunca em grande escala. E aí, um homem mora bem, mora em condomínio fechado e fazendo uma feira dessa. O ruim é o seguinte, a polícia já prendeu algumas vezes. E o homem está solto fazendo de novo. Tomara que aprenda. Fred.